Ou me chamaram, me chamaram, uê Ou me chamaram, me chamaram, uá Ou me chamaram, me chamaram, uê Ou me chamaram, me chamaram, uá Atravessei por cima de uma aldeia Eu vim em busca de quem me chamou Atravessei por cima de uma aldeia Eu vim em busca de quem me chamou Do boa noite, meu senhor Ele é caboclo, ele é frecheiro Ele é caboclo, atirador Do boa noite, meu senhor Ele é caboclo, ele é frecheiro Ele é caboclo, atirador Que caboclo Salve, salve